E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, o médico Cassiano Maia. A gente vai bater um papo também com o presidente do Legislativo, pra gente saber o papel da Câmara, né? O que a Câmara tem feito para contribuir com esse desenvolvimento de Três Lagoas. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que nos acompanham pela RCN Notícia, né? Obrigado aqui por estar cedendo o espaço pra gente poder estar conversando aí com a população treslagoense, exatamente no aniversário de 106 anos da nossa cidade. Doutor, como o senhor analisa Três Lagoas? Qual é o seu ponto de vista da cidade? Bom, eu sou nascido em Três Lagoas, né? Tenho 45 anos e eu pude viver talvez todos os momentos desses 106 anos. Desde quando meu pai me levava pra assistir o desfile, desde quando eu estava como estudante desfilando nas nossas avenidas. Depois, durante a universidade, tendo o feriado como um dia pra estar visitando a família. E sem dúvida agora como um vereador. E não tenho dúvida que a gente observa uma excelente evolução da nossa cidade. Uma cidade que é pujante, uma cidade que encontrou o caminho de um planejamento sustentável, de desenvolvimento. E creio que com bons políticos, como teve, e Três Lagoas vem cada vez dando passos largos rumo ao desenvolvimento. E por parte do Legislativo, né? O que o senhor acha que a Câmara tem contribuído para esse desenvolvimento da cidade? Eu acredito muito na nossa Câmara Municipal. Acho que esse mandato nós estamos aí reerguendo uma responsabilidade, reconstruindo aí um reconhecimento da população, de trabalho, de esforço, pra poder aí estar colaborando, viabilizando a governança do Executivo, em prol de execuções de obras, em prol de realmente as obras serem finalizadas e a população poder usufruir. Eu acho que é isso que a Câmara precisa estar atenta. A Câmara precisa realmente colaborar, ajudar, acelerar esse processo de desenvolvimento, né? Do que travar e dificultar para o Executivo. E o que o senhor acha que precisa ser melhorado ainda em Três Lagoas? Três Lagoas, hoje, a gente vê vários presentes que ela já ganhou nesses 106 anos, né? Ontem mesmo, na Câmara Municipal, eu coloquei a Igrejinha de Santo Antônio, que você acabou de comentar. Estamos aí desenvolvendo, junto ao Prefeito Ângelo Guerreiro, várias obras de macro-drenagens, micro-drenagens, com pavimentação, que talvez sejam um dos principais anseios da população. Tivemos toda aí uma reformulação total dos prédios das escolas públicas do nosso município, ou seja, fundamental esse investimento maciço na educação. Reformas, impostos de saúde. Acredito muito nos servidores da saúde, os servidores da assistência social, no Crase, nos centros popes, a banda marcial. Ou seja, a gente vê também o desenvolvimento em pessoas, o desenvolvimento nos servidores da saúde, que estão aí com a maior galhardia enfrentando essa pandemia junto ao nosso município. Então, eu acredito que Três Lagoas tem vários presentes, várias frentes, e o que ela precisa é cada vez ficar lapidando mais todos esses setores, para que a gente consiga realmente ser uma cidade economicamente viável, social, uma cidade que consiga realmente entregar o todo para a população. E em meio a essa pandemia, um ano já, mais de um ano no meio dessa pandemia, o senhor acha que Três Lagoas tem conseguido se sobressair em meio a essa situação? Eu acho que a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, sabiamente conseguiu construir um comitê anticrise ao coronavírus, colocando todas as frentes da sociedade junto, para que pudesse semanalmente ir discutindo os momentos da cidade, de enfrentamento a essa pandemia, com isso tentando harmonizar o setor econômico, principalmente do setor da saúde, para que a gente conseguisse realmente não ter o caos socioeconômico no município e conseguir enfrentar essa pandemia. Acredito que isso foi muito bom, foi uma forma democrática e uma forma muito inteligente do prefeito Ângelo Guerreiro de conduzir todo esse processo, para você poder ter uma abrangência maior das dificuldades nas pontas de cada setor. Então acredito que tivemos um bom manejo de tudo isso, e a resposta é que Três Lagos sempre teve uma condição sempre melhor da maioria dos municípios do nosso estado no manejo da pandemia. E o que esperar do Legislativo nos próximos anos, doutor? O Legislativo é companheiro do Executivo, o Legislativo precisa estar contribuindo, fiscalizando o Executivo, mas numa forma construtiva, numa forma que a gente consiga realmente agilizar as entregas das ações para a população. Acredito que a população, nesses próximos quatro anos do prefeito Ângelo Guerreiro, vai aí ter uma grande aquisição de obras, principalmente nessa parte de infraestrutura ligada à pavimentação, ligada à macro-drenagem. Isso é fundamental, precisa de leis autorizativas do Legislativo, precisa da contribuição de nós vereadores. E eu observo que todos nós lá estamos engajados nesse processo para poder realmente auxiliar o prefeito e realmente entregar essas obras o mais rápido possível. Tá certo, doutor. A gente quer agradecer pela sua presença. Os microfones ficam abertos para as suas considerações finais. Eu que agradeço o espaço da RCN, de vocês aqui do programa, para poder estar aí parabenizando a nossa cidade. Eu acredito que nós agora precisamos ter muita fé, nós precisamos aí ter uma conscientização muito importante nesse processo de saúde, para que a gente consiga realmente atravessar esse momento. As pessoas precisam se conscientizar da importância do uso das máscaras, da importância de não fazer as aglomerações, aguardar todo esse processo de imunização das vacinações, da logística, que a saúde vem nos propiciando, de acordo com as doses que vêm chegando ao nosso município. E com esse processo de calma, de paz e de sabedoria, tenho certeza que vamos, no próximo aniversário, estarmos muito mais felizes. Então, um grande abraço a todos e um feliz aniversário para a nossa cidade.